Música Fala galera do canal de ArtGamer, tudo bem? Bom, como esse eu já tinha gravado sobre o Zibon e o pessoal curtiu, vou fazer uma jogatina nele aqui no Double Dragon. Vamos lá. Vejamos. Opa. Eu não vi o volume. Olha só. É, faz tempo, hein? Vamos lá, jogar. Double Dragon. Olha, ainda tem um grano ali, hein? Se liga, Tectoy. Não sei se permite. Vamos ver se o projetor arruma a imagem. Vai, não arruma. Porque é a V. Brava. Então tá, aperta o botão. Vamos. Se meu filho tivesse aqui, já era contra hoje. Contra não, pô, mais ou menos. O cooperativo desse jogo deixa o inimigo, o seu aliado te atacar no caminho. Tudo bem. Vamos nos ajeitar. Porrada no maluco. Esse jogo é o mais top do Zibon, cara. O mais top mesmo. Muito bom, cara. Opa. Eu acho que ele já saiu no canto. Vamos, moco. Vamos matar o Kakaim. Vamos. Essa mão aí funciona aqui. Essa mão aí funciona aqui. Vamos. Vamos, rapaz. Vete, carreira. Vete, carreira. Vete, carreira. Vete, carreira. Não, não. Não tem pra ninguém, rapaz. Ah, é, rapaz. Suéra. Calma, Sueli. Calma. Ó, Zibon agora vem, velho. Quero um. Esse é um console que quase ninguém conhece. Eu vou falar de você. A Tectoy anunciou. Eu acho que eu fui o primeiro a chegar na loja pra comprar. Como a Tectoy sempre representou a série no Brasil, não sabe como é que é, né? Eu sou cególatra. Cególatra. E aí, mestre. Vem fora. A ver. Eu vou tentar ter um portão. Não, rapaz. Não dá pra ser a minha alma. Mestre, não quero ver o futebol. Sai, sai. Vamos lá! Como você faz isso? Como você faz isso? Como você faz isso? Como você faz isso? Vamos! Panalha! Calma! Sai! Cuidado as ideias essa, Tiola! Não acredito que você está dando chefão, cara! Vamos lá! Cadê a cabeça? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo do Double Dragon no Playstation 3, cara! Meu amor! Vamos lá! Muito legal também, cara! Muito bonito! Muito bonito mesmo! Oh my God! Calma! Tá vendo? Fiz um vídeo jogando ele, meu, é muito top o jogo, bonito pra caramba. Essa roupa desse maluco aqui tá atrás mesmo. Esse aqui ó, esse de cabelo roxo, tá fantasiado de Johnny Bazucatone. Aqui ó, o coronel William Gile, só os caras do jogo, de jogo diferente. Sai carinha. Ó, no outro vídeo eu não fiz específico de um jogo. Eu mostrei mais ou menos como é que tava meu zíper depois que veio do concerto. O que que aconteceu? Deixa eu pausar aqui. Eu fui o primeiro a comprar o zibo e o primeiro a perder o zibo também né. Quando a Tectoy foi finalizar, aquela mensagem amarela ali que tava no menu, a Tectoy foi e gentilmente desativou o meu videogame. Aí eu tentei assistência técnica e tal, já tava desistindo e aí eu peguei e guardei o console na caixa né. A caixa dele tá ali, original, bonitinha. Guardei ele na caixa e falei, quando eu consegui eu arrumo, beleza. Guardei ele e ficou lá. E eis que eu descobri um cara muito top, muito top. Que eu até falei dele no meu outro vídeo do zibo. Cara, o cara deixou o console novo. Conseguiu retornar todos os meus jogos. Eu comprei quase todos os jogos do zibo. Bem poucos eu não tive. Bem poucos mesmo. Vento Carreira, Vento Carreira. Pega. Aí. Aí ia zoeira hein. É isso aí cara. Sempre parece o Andorri né. Quem lembra do Final Fight? O Andorri que depois se transformou em urbo. Sai Andorri, sai. Não, Andorri. Vento Carreira, não é? Vento Carreira, não é? Vento Carreira, não é? Levanta, Andorri. Levanta. Vento Carreira. Vento Carreira. A Andorri está zoeira. Você vai pegar esse par do Aureli. Matou. Sai dele, sai dele. Vento Carreira. Aí as orelhas cara. Jogar Granado em mim. Parece só tão legal. Vento Carreira. Vento Carreira. Vou trocar. Vento Carreira. Vento Carreira. Não dá pra jogar o Vento Carreira? Nada. Vento Carreira. Nossa Senhora. O cara me espancou, velho. Vento Carreira. Vento Carreira. A solução dos problemas é o Vento Carreira. 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 Ih, você é louco, mano! O cara já veio e já come no Lootard, cara! Vou subir ali, né? Estou aqui para ele esconder ali. Caramba, achei que tem mais dele. Bola, irmão! Nossa, para, cara! Para! Para que isso, mano? Vou correr. Só vem aqui, mano! Aí! Vem! Deixa eu matar meus frutamaldi! Vai! Levanta! Levanta! Certo, carreira salva! Vai, irmão! Aê! Aí, meu Deus! Sai, irmão! Não, desencosta! Vai para trás, cara! Violência, cara! Não faz, não faz, cara! Olha que é isso, velho! Que porradão pega, cara! O que foi isso? Não faz, velho! Não faz, velho! Vai, Andorio! Vai, Andorio! Vai, Andorio! Será que dá para me jogar? Não! Olha isso, cara! Vai, Andorio! Foi novo 1980ом! Vem! Vamos ver aspas! Nossa Senhora! Olha isso! O que é isso? Não! Ah, meu Deus! Esse maluco aí que eu derrubei agora tá parecendo um Tiger da Tec Eu que o jogo é difícil Eu vou ficar paralisado quando eu tomar dano. Olha isso, cara! Sai, Mestre! Bate com vontade, esse Manuka. Não, cara, eu tenho que sair do lugar. Não pra esse lugar, né, cara? Olha a galera que o maluco chama, velho. Pra me empurrar. E o meu gancho do poder pegou. Nossa! O cara nem deixou levantar, velho. Caramba! Esse é o sinônimo que ficou no carro. Olha isso, velho! Como duplo, mano! Caramba, meu Deus, meu amor! Vai! Caramba, velho! Caramba, velho! Que surra! Caramba, velho! 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 Eu gosto da lâmina Ah, não tinha mais esse golpe Não vamos sair de subir Troco Não sei se que eu não morro Não sei se que eu não morro Não sei se que eu não morro Olha, não cabe de cima, tá? Que garantia, eu vou levar essa lata Aí me ferra Não vou conseguir pular aquela lata Tch Oh, machado do Golden Axe Acredito que o cara jogou no machado Fala Falhou meu chute Tô na cara Johnny do Zitratone Tô na cara Jax Tô na cara Jax Tô na cara Jax Tô na cara Jax Tch 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 Os dois que eu tinha que acertar, vamos acertar. E vamos atar. Um, dois, três. 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 Aí, ele matou o pico. Um, dois, três. 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 Aí, levanta. Seu freio. Tome. O que que é isso é esse ninja? Eu vejo a barriguinha, cara. Esses caras combam muito, cara, combam muito. Olha isso, cara! Eu vejo a barriguinha, cara. Eu vejo a barriguinha. Meu Deus, cara. Olha, os caras se juntam pra porrar, cara. Eu vejo a barriguinha. Eu vejo a barriguinha. Eu vejo a barriguinha. Olha isso, mano. Esse cara migrando no canto. Eu vejo a barriguinha. Ah, cadê o latão, cara? Não acredito. Eu vejo a barriguinha. Vai, irmão. Missão 3. Será que eu consigo zerar? Nossa, esse cara... Eu vejo a barriguinha. Eu vejo a barriguinha. Eu vejo a barriguinha. Eu vejo a barriguinha. O que eu tenho? Eu vejo a barriguinha. Eu vejo a barriguinha. Já é, não dá nem o que manda Haha, zoeira isso mano, eu bati no cara Beto Carreira, Beto Carreira Você é fora mesmo Você é uma mina ou cara, sei lá Tchau Vamos lá. Os caras não morrem? Espanco Espanco É um toque de chicote Caramba É um toque de chicote É um toque de chicote Ae Vem fora Pega você Ae O dedo Pega o chicote de novo Agora vem Agora vem Agora vem E cabeça Por que o Vegeta vem de novo? O Vegeta é ótimo! Por que o Piccolo vem de novo? Por que o Piccolo? Cê porra, cara! Para! Olha isso, cara! Olha isso, meu! Cara, porra, tão aliado, mano! Não, creio! Que? 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Reprisa Vai, mano, não vai deixar você levantar Ele não morre sem ser uma porrada Não, não vai entrar aqui Não Não, não vai entrar aqui Não, não vai entrar aqui Mentira, mentira, ele não tava na mesma linha que ele. Pairos. 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 Mentira, véi, é que eu não comecei... Nossa, quem é essa mulher, rapaz? Olha, que louco, velho! Caramba, velho! A menina é um personagem de anime, cara. Ah, é? Vamos acertar ela. Caralho, né? Ah! 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 Nossa, essa lua soca demais, cara! Essa é uma porrada, né? Morreu até que enfim, cara! Isso é louco, meu! Uma mulher poderosa, cara! Sentou a madeira em mim! Ficou estranho. Deixa pra lá. Ficou muito estranho. Vou pular essa parte. Parece a Blue Mary, cara! Faltou em mim, tá? Vem! Música Música Há, ele é zoeiro, é tão lindo, ó! Música Achei como é que bate num cara cair! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, cheguei até uma fase aí. Foi bom, gostei. Então galera, esse foi o Double Dragon do Zeebo, ok? De alguém brasileiro, orgulho, haha, só que não. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de deixar seu like e comentar, beleza? Tem bastante jogo do Zeebo aí. Se vocês quiserem deixar no comentário quais vocês querem que eu jogue, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!